Davi é vereador de Jaciara. Durante o encontro, ele relatou alguns dos problemas enfrentados pelos moradores da região em decorrência das más condições da estrada. Antes de se cobrar o pedágio, era feito manutenção. Agora que se cobra o pedágio, tem recurso, não é feito manutenção nas estradas, estrada ruim, cheia de buraco, colocando em risco as vidas das pessoas e colocando também danos materiais, que é carro quebrado, com amortecedor quebrado, mole, assim sucessivamente. Essa é a segunda vez que o deputado Max Russe vai ao Ministério Público tratar da BR-163. Em dezembro de 2015, ele apresentou um pedido de suspensão imediata da cobrança de pedágio em vários trechos da rodovia sob concessão da Rota do Oeste. Dessa vez, o deputado apresentou novos documentos e reclamações de motoristas e moradores da região. Tendo essas informações, o Ministério Público vai tomar providência. Nós não podemos aceitar da forma que está. Filas nos pedágios, buraqueira na estrada, acidentes todos os dias, vidas sendo ceifadas, pessoas perdendo suas vidas nessa BR, e ainda a cobrança do pedágio. Então, são vários impostos, mais o pedágio. É isso que nós queremos providência. Então, enquanto parlamentar, a gente está procurando os órgãos competentes para que as providências sejam tomadas. Para começar a cobrar o pedágio, a concessionária precisa cumprir alguns requisitos. Diante das denúncias, o Ministério Público abriu um inquérito para apurar se a Rota do Oeste está respeitando o contrato firmado. Estamos apurando a regularidade da cobrança do pedágio. Inclusive, a possibilidade da cobrança, os valores, se as praças de pedágio estão situadas nos locais que deveriam estar, o cumprimento do contrato de concessão. Então, basicamente, é isso que nós estamos apurando. Entre os documentos já apresentados pelo deputado Max Russe está um estudo realizado pelo CREA. O Conselho percorreu os 800 quilômetros da rodovia sob responsabilidade da Rota do Oeste e apontou inúmeras irregularidades, como, por exemplo, mais pedágios do que o previsto no contrato. Cobra da Rota, a Rota fala que é do DENIT. Liga na NTT, que é a Agência Nacional, fala que é da Rota. Então, fica esse jogo de empurra, o cidadão, o usuário sendo prejudicado e isso nós não podemos admitir. Então, nós precisamos tomar providência. Precisa ser o excesso de praças de pedágio também. Uma praça em cima da outra, o trecho aqui de 200 quilômetros, três praças de pedágio. Então, está se arrecadando, está se cobrando e o serviço não está sendo prestado. Uma coisa era a estrada duplicada, bem feita, com segurança. Outra coisa é da forma que está. Buracos, acidentes, sem segurança nenhuma. Então, nós temos que tomar providência e, por isso, estamos procurando o Ministério Público Federal.